Oi, meu nome é Cíntia e eu fico muito feliz e agradecida que você caiu nesse vídeo. Nesse vídeo hoje a gente vai falar sobre o quinto passo para a riqueza do livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, e nesse capítulo ele fala sobre a imaginação. E eu quero falar com vocês também um pouquinho sobre a história do tacho encantado da Coca-Cola. Então eu já vou pedir pra você não esquecer de dar um joinha nesse vídeo, se inscrever no canal, acionar as notificações pra você ficar sabendo dos próximos vídeos e não esquece de deixar um comentário aqui me falando o que você achou, tá bom? Então vamos lá. Gente, quando a gente fala de imaginação, eu logo lembro de criança, porque quando a gente é criança, a gente tem uma capacidade muito grande de imaginar e a gente usa isso todos os dias e a gente vai crescendo e eu não sei o porquê exatamente, a gente vai perdendo essa capacidade, a gente vai deixando essa capacidade de lado e não podemos, porque essa capacidade de imaginação ela é muito importante pra que a gente use no nosso poder de co-criação. E aí o Napoleão Hill conta aqui que a gente tem dois tipos de imaginação, a imaginação sintética e a imaginação criativa. A imaginação sintética é aquela imaginação que eu uso de coisas que já existem, eu uso de conceitos, de ideias, de planos que já existem, trabalho esses conceitos e crio algo, tá? A imaginação criativa é quando a minha mente finita, ela entra em conexão com a inteligência infinita, que é de onde a gente recebe as premonições, que a gente recebe as inspirações. Normalmente os gênios utilizam muito dessa imaginação criativa, quando ele está utilizando a imaginação sintética e ele precisa chegar em algum resultado que usando somente a imaginação sintética ele não consegue, ele consegue entrar em conexão com essa inteligência infinita e utilizar dessa imaginação criativa. E essa imaginação criativa a gente precisa estar em altas frequências de vibrações, alinhada ao sentimento, porque vocês lembram que tudo tem que estar alinhado ao sentimento e a emoção, que aí eles têm uma inspiração. E a imaginação, ela pode sim ser exercitada. Você trabalha a imaginação assim como você trabalha os músculos, então você precisa todos os dias estar se exercitando para não perder e para melhorar esse poder de imaginação. Então, você já sabe que a imaginação é um passo muito importante para que você tenha resultado na sua cocriação. E aí ele deixa um exemplo, aliás ele deixa alguns, mas eu vou falar um, um exemplo aqui que é a história do Tacho Encantado da Coca-Cola. Ele conta que um médico chega lá numa farmácia, em uma cidade nova e começa a conversar com o farmacêutico e lá eles começam a falar baixinho sobre aquela fórmula secreta que o médico está vendendo e o médico finalmente consegue vender aquela fórmula. Aquele farmacêutico, a única coisa que ele comprou do médico foi o tacho, a colher e uma formulazinha no papel. Ele pegou todas as economias que ele tinha e pagou aquele médico, que por sua vez estava precisando muito do dinheiro e conseguiu, porque aquele médico já era um velhinho, tá gente? E conseguiu pagar as contas que tinha e ficar em paz. E o farmacêutico, quando ele decidiu investir naquela fórmula secreta, por detrás daquilo havia uma fórmula, havia um ingrediente secreto. E qual é esse ingrediente secreto que o farmacêutico adicionou a essa fórmula? O ingrediente secreto é a imaginação. Ele viu algo ali que o médico não tinha visto. E esse tacho encantado prosperou tanto, produziu tanto ouro, é tão poderoso, foi mais poderoso do que a lâmpada do Aladim. Porque essa fórmula que nasceu lá em final de 1890, ela produz empregos até hoje. É uma empresa que mais consome açúcar no mundo. É uma empresa que usa milhares de garrafas. É uma empresa que emprega muitas pessoas direta e indiretamente. E esse farmacêutico, quando comprou aquela fórmula e usou todas aquelas economias, ele viu algo que aquele médico não estava vendo. E ele utilizou da imaginação para começar algo que ele não sabia naquele momento o quanto grande seria. A Coca-Cola foi a única empresa que durante a depressão conseguiu ficar firme e manter os empregos dos seus colaboradores. E assim, a Coca-Cola hoje, ela é conhecida no mundo inteiro. Todos conhecem a marca Coca-Cola. Então, você para para pensar como às vezes a gente tem os sinais, mas nos falta a imaginação de como utilizar isso. E como eu não perder, e como eu devo fazer para que eu não perca essas possibilidades, essas chances que o universo me mandam. Eu preciso estar sempre trabalhando a minha mente. Eu preciso sempre estar trabalhando aquelas crenças limitantes que eu trago durante a minha vida. Para quando essas oportunidades aparecerem, eu perceber, eu agarrar e com isso prosperar. Porque assim, todo mundo está querendo riqueza. E eu não digo assim, que a gente quer ser milionário, que todo mundo quer ser milionário. Mas acredito que todo mundo quer ter uma vida confortável. Então, a gente precisa estar aberto a receber essas informações. Precisamos estar aberto para não deixar essas oportunidades escaparem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pretendo fazer um vídeo falando só sobre o Tacho Encantado da Coca-Cola. Porque eu achei excelente. E espero realmente que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo.